A CIDADE NO BRASIL Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu valor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu valor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu valor Deus das asas, faz teu valor Deus das asas, faz teu valor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Chegamos ao fim de mais um ano É tempo de agradecer a Deus Pegue o Livro da Vida Releia tudo o que escreveu neste ano de 2013 Reviva os momentos que te fizeram ser forte Os instantes em que precisou ter sabedoria Em que quase teve um ataque cardíaco Porque algo não saiu como esperado Reveja o quanto conquistou E o quanto se empenhou em ser melhor Ano novo traz a renovação Nos faz pensar em tudo o que construímos E de uma maneira bonita Nos prepara para o próximo capítulo Agradeça por todas as atividades realizadas Por todos os erros cometidos E principalmente pela humildade E discernimento que você teve Em assumi-los e com eles aprendidos Não importa que algumas páginas tenham sido arrabiscadas Que outras tenham servido apenas de rascunho Que algumas tenham ficado lotadas de palavrinhas embaralhadas E que outras tenham permanecido em branco O importante é ter arriscado quando todo mundo dizia que não ia dar certo E depois de tanta dedicação e empenho Não só deu certo como valeu cada dorzinha do mundo E ainda fez os olhos brilharem com tamanho e intensidade Prepare o coração para novas páginas em branco que estão por chegar Prepare a coragem para desenhar momentos novos Prepare-se para desafiar os obstáculos que podem surgir Mas mantenha algo sempre vivo em sua mente Nada acontece por acaso Não é por acaso ou distração do destino Que você está aqui hoje Você sempre esteve nos planos de Deus Ele precisa de você Das suas ideias Da sua criatividade E da sua perseverança Para que a obra continue Agradeça a Deus Agradeça a Deus por todos os momentos Por todas as pessoas que você pode conhecer neste ano Por todos os laços de amizades fortalecidos na oração E pelo próximo ano Que ele venha cheio de graças e com novos desafios Fé, determinação e perseverança Você é fundamental É um instrumento de amor e evangelização Acredite em você Com Deus, nada é impossível Agradecemos a sua dedicação de sempre A sua colaboração para a Paróquia Santo Antônio E que venha 2014 Até hoje Vamos para voltar a seguir Amém. Amém.